Todos na fazenda Temos um amigo que nos cuida Todos na fazenda Temos um amigo que nos mima Ele sabe que precisa Ordenhar a vaca a cada dia Para ter o leite Fresquinho para toda a família Queremos o abraço do Zenão Queremos o abraço do Zenão Ele faz tudo muito bem E nos cuida com amor Queremos o abraço do Zenão Ele sabe que precisa Escovar a margarida cada dia Assim como o Bretão Ele está muita água fresquinha Lá no galinheiro Ordena e limpa bem com energia E ele alimenta Os pintinhos, os galos e as galinhas Queremos o abraço do Zenão Queremos o abraço do Zenão Ele faz tudo muito bem E nos cuida com amor Queremos o abraço do Zenão Queremos o abraço do Zenão Queremos o abraço do Zenão Ele faz tudo muito bem E nos cuida com amor Queremos o abraço do Zenão Ele faz tudo muito bem Ele faz tudo muito bem E nos cuida com amor Queremos o abraço do Zenão 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 Tchau